A utilização de plantas medicinais, a conservação da biodiversidade biológica e cultural e a cadeia produtiva pautaram a discussão da 11ª Reunião Técnica Estadual de Plantas Medicinais e a 1ª Feira da Biodiversidade, que foram realizadas em Erechim. Também esteve em debate a inclusão das plantas medicinais no Sistema Único de Saúde. Confira. Os temas foram debatidos em mesas redondas, palestras, oficinas, minicursos, troca de experiências. Um dos temas discutidos foi inovação e bioprospecção de fitomedicamentos a partir da biodiversidade brasileira com a participação do médico Glauco de Cruze Vilas Boas, da Fiocruz do Rio de Janeiro. A mensagem contida nessa palestra de hoje é mais no sentido de estimular a elaboração de projetos estruturantes para a inovação em medicamentos da biodiversidade. Esses projetos têm que ser participativos com os diversos agentes locais do conhecimento em cada bioma brasileiro, ou seja, as universidades, os institutos de ciência e tecnologia, o governo, os agricultores, as ONGs e todo mundo que trabalha nesse segmento. E, então, da mesma forma que ele tem um caráter cooperativo, que não se vê muito nos programas de pesquisa e nem nos financiamentos. Os financiamentos normalmente são dados ou para a academia, ou para a indústria, ou para o setor agrícola. Eles não se comunicam. Então, a gente vem trazendo uma nova visão de como fazer o desenvolvimento tecnológico a partir da biodiversidade, considerando não só os fitoterápicos, mas também as moléculas, as substâncias que poderiam dar origem a outros medicamentos. Nos três dias da reunião técnica, foram ministradas dezenas de oficinas por extensionistas rurais da EMATER e de outras entidades. Dentre elas, temas como as plantas comestíveis, criação de abelhas sem ferrão, cuidados e formas de utilização das plantas medicinais, preparação de sucos, resgates de sementes crioulas. Na oficina Plantas Medicinais Indígenas, as orientações foram repassadas pelo indígena Eluando Mariano e pela extensionista Marielle Lucas. Durante a programação, também foram distribuídas mais de 3 mil mudas e mais de 5 mil pacotinhos de sementes produzidas por agricultores dos 32 municípios da região do Alto Uruguai. Também foram prestadas orientações por extensionistas rurais da EMATER e distribuição de material didático nos espaços da EMATER-RS-ASCAR. Também houve exposição e comercialização de plantas medicinais. Os produtores Geraldino Winnick e Rodrigo Estrapasson estão entre os que expuseram e comercializaram seus produtos. Já faz 17 anos que a gente está produzindo e vendendo nas feiras, nos mercados e hoje temos aqui também. Quais são os principais produtos que o senhor está comercializando hoje aqui? Tem camomila, marcela, hibisco, poejo, manjerona, erva luísa, tem uns 30 tipos. Dá para tirar um troco? Dá, a gente hoje está bem melhor de viver porque é uma coisa bem leviana, a gente não se judeia muito para produzir, né? Enquanto o seu Geraldino tem muitos anos de experiência no cultivo de plantas, o jovem Rodrigo está iniciando na atividade. Eu estou comercializando mais temperos, que a gente está iniciando na produção das plantas bioativas e a gente está gostando muito da feira que está vendendo bem e o povo está gostando das nossas mudas. Por que você optou pelo plantio das plantas medicinais? Na verdade a gente trabalha com hidroponia e a gente para ter uma renda a mais na família, como o nosso trabalho é totalmente familiar, a gente tentou agregar mais valor à propriedade, para ter para os mercados e agropecuários. Outro atrativo da feira foi a amostra e degustação de produtos produzidos à base de erva mate, como sanduíches e bolos. Esse evento tem esse papel de fazer esse diálogo entre o saber tradicional, estimulando o resgate dos saberes tradicionais e o saber acadêmico, ou seja, o saber científico. E é a partir desse diálogo que nós podemos estar encontrando alternativas para o uso cada vez mais sustentável das plantas bioativas, entre elas das plantas medicinais, pelas nossas sociedades humanas. A Emater RS SCAR foi a fomentadora da reunião técnica das plantas bioativas, como a instituição vem trabalhando nesta área. A Emater tem uma gama de ações bastante ampla nessa área de plantas bioativas, aromáticas e medicinais. Entre elas, a produção para autoconsumo, também a produção comercial, o uso de hortos didáticos, a capacitação em centros de treinamento, mas tudo isso focado no resgate destas plantas medicinais como uma alternativa para o controle de doenças, como geração de renda para as famílias e preservação da biodiversidade do nosso Estado. Então tem um foco mais amplo, mas, na verdade, é um conjunto bem grande de ações que procuram levar a esse resgate desse conhecimento que muitas vezes está desaparecendo aos pouquinhos porque as populações mais jovens acabam não se apropriando disso e quem tem esse conhecimento vai desaparecendo da face da terra e não tendo a oportunidade de repassar. E a Emater está tentando fazer, junto com algumas parcerias, esta ligação desse conhecimento, dessa diversidade, com as necessidades atuais da população. A 12ª edição da Reunião Técnica será sediada pelo município de Lagiado em 2018. Mas Erestim prossegue com o debate das plantas medicinais com a 2ª Feira da Agrobiodiversidade. Já estamos, a partir desse evento, na construção da 2ª Feira da Agrobiodiversidade, que vai ser realizada em setembro de 2018, aqui em Erechim. A gente está pensando para essa feira ampliar as questões relacionadas a segurança e soberania alimentar e também fazer a interlocução com as plantas bioativas, medicinais, condimentares e aromáticas, principalmente. Obrigado.